O Ministério da Saúde atualizou o número de mortes pelo coronavírus no Brasil. Agora o país contabiliza sete óbitos pelo Covid-19, sendo cinco em São Paulo e dois no Rio de Janeiro. No total, 621 casos da doença foram registrados. Em São Roque, o prefeito declarou situação de emergência e anuncia o fechamento do comércio aos fins de semana. Inclusive o shopping, que fica ali no quilômetro 60 da rodovia Castelo Branco, também vai fechar. Vamos saber dos detalhes com a repórter Fernanda Belo, que está com a gente aqui. Aliás, não foi só São Roque. Tem novidade em São Roque, Biúna, tem novidade também em Votorantim. Fernanda, boa noite. É isso mesmo, viu, Barazal? Boa noite pra você, boa noite a todos que acompanham a Noticidade. Vamos começar falando então de São Roque, tudo bem? Vamos lá. Em São Roque, o prefeito Cláudio Góes, como você disse, decretou situação de emergência e anunciou novas medidas de combate ao coronavírus. Como você já adiantou aí, em relação ao comércio. Entre essas medidas, então, está dizendo o seguinte, que lojas, restaurantes e shoppings vão ficar fechados aos finais de semana. Isso não vale, portanto, para postos de combustíveis, distribuidoras de gás, nem supermercados, mercados, mercearias e farmácias. Entre as medidas anunciadas também, está dizendo que os pontos turísticos vão ficar fechados e eventos com muita aglomeração estão suspensos também. Aqui também tem a informação de feiras livres, que elas continuam, mas sem alimentos sendo feitos na hora, sem ter alimentos feitos consumidos também na hora. O horário de atendimento da repartição pública também foi reduzido, só não vale para a área da saúde. Agora, o horário de atendimento é das 10 horas da manhã até o meio-dia. Também tem novidade aqui no limite do número de pessoas nos velórios municipais. Só vai ser permitido 10 por vez. A gente tem ali também a Sonora, uma entrevista com o prefeito Cláudio Góes. Vamos ouvir o que ele disse. Como a Estância Turística atrai muita gente, aos finais de semana a gente tomou a primeira decisão, a primeira atitude de ir acompanhando os números, onde mostram 90% da presença de turistas aos sábados e domingos. Então, a gente, no primeiro momento, já fechando o comércio todo, cerceando o comércio, suspendendo as atividades de atendimento presencial, a gente, com certeza, já no primeiro momento diminui a frequência do cidadão a São Roque. Então, esse cuidado é muito importante. Inclusive, o próprio Catarina Outlete também, fazendo parte do comércio da região de São Roque, fechará, diante do decreto, fechará as portas a zero hora do sábado até as 24 horas do domingo, neste momento. Só para a gente reforçar, então, as lojas, os shoppings e os restaurantes vão ficar fechados aos finais de semana. Isso vale tanto para o sábado quanto para o domingo. Em Ibiúna, o prefeito também anunciou novas medidas de combate ao coronavírus. Vamos ouvir o que ele disse. Em Ibiúna, foram feitos 12 testes em pessoas com quadros suspeitos. Três estão negativos e nove estão em quarentena residencial, pois o quadro não é grave. Então, para reforçar, em Ibiúna não temos nenhum caso confirmado ainda. Doze pessoas foram testadas, três negativas e nove estão aguardando resultado em quarentena residencial. Tivemos ainda uma reunião com a empresa de ônibus, exigindo deles que façam a higienização de todos os veículos nos pontos finais e disponibilização de álcool gel para todos os seus passageiros. Estamos agindo intensamente para que nós possamos realmente resolver essa questão da melhor forma possível no nosso município. E olha só, em Votorantim, o prefeito Fernando Oliveira também anunciou situação de emergência. Por lá, a proibição do corte de energia e de água por 90 dias e também eventos com aglomerações estão proibidos. Proibidos.